O Santo dos Santos, uma exposição da Epístola aos Hebreus, por Andrew Muriel. Capítulo 124. Jesus Cristo, o mesmo para sempre. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Assim lemos em Hebreus, capítulo 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e imitai a fé que tiveram. Essa referência pode ser a mestres que estiveram com os cristãos hebreus por algum período de tempo, e foram para outro lugar, ou pode ser uma referência àqueles que já haviam falecido. O escritor da Epístola encoraja os hebreus a considerar o final, o resultado da vida daqueles mestres, da impressão que deixaram, e a imitar sua fé como o poder que energizou aquelas vidas. Feliz é a igreja, cuja vida santa e fé manifesta dos líderes, pode ser recomendada mais do que seu ensino. Feliz é a igreja que imita e busca seguir a fé de seus líderes. Lembremos o contraste apresentado no capítulo 7, entre os sacerdotes mortais, sucedidos por outros, e o imutável sacerdócio de Jesus. O pensamento que encontramos em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, sobre a perda daqueles que os ensinaram e partiram, parece motivar as palavras que seguem. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Aqueles a quem amamos e que são mestres valorosos, podem falecer ou mesmo mudar de lugar, mas Jesus jamais muda. Jamais poderemos perdê-lo. Nele não há mudança. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ao longo de todas as mudanças que ocorrem na igreja à nossa volta, ao longo de todas as mudanças na vida espiritual, em nosso interior, ele não muda. Jesus é sempre o mesmo. A medida que nossa fé vem e apega-se a essa verdade e descansa em Jesus, como aquele que é o mesmo para sempre, nossa fé participará de sua imutabilidade. Como ele, nossa fé não mudará, será sempre a mesma. Ao longo de nosso estudo da epístola, vimos repetidas vezes que o grande defeito dos cristãos é a falta de crescimento contínuo e certo. E eles não se apegam firmemente até o fim. Não permanecem firmes até o fim. Como ocorreu com Israel na antiga aliança. Não continuaram na minha aliança. A grande diferença da nova aliança, a maravilhosa perfeição da redenção de Cristo e de seu sacerdócio eterno, é que agora deve ser posto um fim à prática de retroceder na fé. A nova vida não mais será vacilante, repleta de mudanças e oscilações. Sua medida e poder, sua âncora além do véu, devem ser a ação incessante de Jesus, o sumo sacerdote, no poder de uma vida indissolúvel, mantendo para nós no céu e dentro de nós, no coração, uma comunhão de graça com Deus, sem perturbações e permanente. Mencionamos mais de uma vez que a única razão por que tantos cristãos jovens e sérios não logram alcançar essa vida estável é o fato de não conhecerem Jesus. Não o conhecem pela fé como a epístola o apresentou àqueles que prosseguem para a perfeição. Não o conhecem como um sacerdote para sempre, que sempre vive para interceder por eles e que, portanto, vigiará e guardará a cada momento a alma que depositar sua confiança nele com essa finalidade. Eles desconhecem que aquilo que Jesus fez por um dia ou por uma hora, ele fará cada dia e cada hora, porque ele é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Tudo o que Jesus foi ontem, na grande eternidade passada, o objeto da satisfação do coração do Pai e o recipiente da vida e do amor do Pai, bem como aquele que concede essa vida e esse amor, ele continua sendo hoje. Tudo o que Jesus foi ontem em sua vida na terra, com seu coração manso, terno e cheio de compaixão, ele segue sendo hoje. Tudo o que Jesus foi em seu trono, ao enviar seu espírito, ao operar poderosamente em sua igreja e por sua igreja, ao revelar a si mesmo, em gozo indizível, aquela alma que confia, ao encontrar e abençoar a você que lê essas palavras, ele segue sendo hoje. Tudo o que Jesus é, ele pode ser para você hoje. A única razão de você olhar para o ontem como sendo melhor do que hoje, é porque você falhou em confiar nesse Jesus, ou desconhecia que ele está esperando, para fazer de cada hoje uma nova revelação e uma experiência maior da graça de ontem. O mesmo ontem e hoje, para sempre. Sim, tudo o que Jesus foi, ele o será para sempre. Tudo o que ele será para sempre, ele o é neste momento para você. Considere-o na mais plena revelação de sua glória. Considere-o na indescritível proximidade da união com ele. Considere seu amor, que será seu para sempre. E diga com fé, tudo o que ele será para sempre, ele o é hoje. Pode haver mudança e progresso na revelação. Mas em Jesus Cristo não há qualquer variação de mudança. Tudo o que o Senhor pode ser na eternidade, ele o é para você hoje. O mesmo hoje para sempre. Em meio a todas as mudanças que ocorrem na igreja e nas circunstâncias à nossa volta, em meio a mudanças que venham a ocorrer em nosso coração, há uma força e uma alegria em nosso interior nestas palavras. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Circunstância alguma pode afetar essa realidade. Hoje, assim pois, como diz o Espírito Santo. Hoje, sim, hoje, reivindique e confie nesse Jesus imutável como sua vida. A imutabilidade de Jesus penetra na fé que dela se alimenta e transmite essa imutabilidade para a fé. Sim, dá vida à alma que se apega a ele em sua imutabilidade. Não olhe para você mesmo, nem para seus sentimentos ou realizações. Olhe para ele que não muda. Este Cristo imutável habita no coração pela fé, no poder do Espírito Santo e fortalece-nos com o poder do homem interior. Permita que a fé que adora o Senhor em seu trono, que adora aquele que é o mesmo para sempre, se regozije nele como o Salvador que habita em nosso interior, que permanece em nós continuamente, que jamais muda, seja feito conforme a tua fé. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje. DETENHAMO-NOS NO SUMÁRIO O primeiro considerar, Jesus Cristo mesmo para sempre. O poder no qual ele deu seu sangue e por meio do qual ressuscitou e entrou no céu, é o mesmo poder no qual ele opera em nós a cada momento. A razão de não experimentarmos isso é simplesmente a nossa incredulidade. Abramos nosso coração à profundeza escondida de nossa vida interior, para adorar, receber e experimentar. O segundo meditar Jesus Cristo sempre o mesmo, consequentemente minha vida também sempre a mesma, pois Cristo é a minha vida. Uma terceira apoderação Oremos pelo ensinamento do Espírito Santo. Voltemo-nos para as coisas do Espírito com nossa alma aquietada, para que ele revele este Salvador que nunca muda como nossa vida. Não há verdadeiro conhecimento de Cristo, se não por meio da vida de Cristo em nós. E uma quarta meditação Assim como o Santo Jesus é um, o mesmo ontem, hoje e para sempre, assim também é um, o seu Espírito, que vivifica e santifica o homem caído, que opera continuamente em um mesmo e único poder. Amém. 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 Obrigado.